Música Eu entro no santo dos santos Por eu sangue posso entrar A ti somente eu canto Ao que a meu som ouve me honrar Eu adoro a ti Eu adoro a ti Eu adoro a ti Pois teu nome é santo Santo Senhor Pois teu nome é santo Santo Senhor Eu entro no santo, santo Por eu sangue posso entrar A ti somente eu canto Ao grande eu sou em honrar Eu adoro a ti Eu adoro a ti Pois teu nome é santo Santo Senhor 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 Pois teu nome é santo Pois teu nome é santo Pois teu nome é santo Santo Senhor Santo Senhor Pois teu nome é santo Santo Senhor Vem com o peço da tua glória 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 Vem com o peço da tua glória